Fala pessoal, todo mundo de sangue doce, todo mundo tranquilinho, ninguém se estressando mais com o Internacional, quem diria que depois de um péssimo início de trabalho, um desastroso início de ano com Medina, hoje o torcedor colorado estaria em paz com o time e estaria confiante novamente com o time. O Inter venceu fora de casa pela Copa Sul-Americana, garantiu a liderança do grupo e agora só depende de si mesmo para garantir a vaga para a próxima fase da competição. Mas agora é hora de sair da Sul-Americana e focar novamente no Campeonato Brasileiro. O Internacional joga neste domingo contra o Havaí pelo Brasileirão e Mano Menezes, em sua primeira partida em casa como treinador do Internacional, deve ter três importantes reforços. Aliás, o Internacional hoje deu uma ótima notícia para seus sócios para essa partida. E o jornal Marca da Espanha revelou hoje que o Celta de Vigo não exercerá o direito de compra do atacante Thiago Galhardo. E eu vou trazer para vocês aqui o porquê que isto pode ser bom ou pode ser péssimo para o Internacional. Mas antes eu já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, tu não conhece ainda, prazer, Lennon Haas, aqui eu falo muito sobre o Internacional, trago informações, mas também trago opiniões. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já te convido para tu te inscrever aqui embaixo. Clica no botão vermelhinho de inscrever-se e já clica no sininho para tu ser notificado de todo vídeo, de toda a live nova. E também já te peço, deixa teu like nesse vídeo, que ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Tu deixando o like, ele mostra para o algoritmo o conteúdo é bom e ele vai acabar indicando para outros colorados, tá bom? Bom, vamos começar primeiramente fazendo um rápido comentário sobre a vitória do Inter na Copa Sul-Americana, porque nesta altura do campeonato, na noite seguinte ao jogo, com certeza já olhou todos os programas esportivos, todos os canais de colegas identificados e já ouviu falar muito sobre o jogo. Mas eu quero que fazer um importante reconhecimento. Eu sou um crítico ferrenho de Rodrigo Dourado, vocês sabem disso. Eu já falei várias vezes por aqui que pra mim, Dourado atrasa hoje o meio campo do Internacional. Mas é inegável que Rodrigo Dourado jogou muito bem na partida contra o Independiente. Fez um grande jogo, não somente reforçando a marcação, que funcionou muito bem com o Gabriel, mas também aparecendo lá na frente. Isso é algo que a gente já cobra muito tempo dos volantes do Internacional, que pisem na área. E ontem nós vimos os dois pisando na área. Gabriel perdendo um gol no primeiro tempo e o gol do Internacional com assistência de Rodrigo Dourado dentro da área. Jogando assim, Rodrigo Dourado pode ser um jogador novamente importante pro Internacional. Mas como falei no início do vídeo, agora todas as atenções se voltam novamente para o Campeonato Brasileiro. Estreia de Mano Menezes no estádio Beira-Rio. Após duas vitórias, dois jogos e duas vitórias do Inter sob seu comando. A confiança dos colorados está ficando lá em cima novamente. Até que, enfim, parece que o Inter tem um time competitivo pra este ano. E isto, inclusive, eu já havia falado aqui com vocês, que com os reforços e com um bom treinador, as coisas poderiam começar a funcionar. E o senhor que acompanha o canal sabe, que eu já falei por aqui outras vezes, que o Internacional não tinha time para estar na situação terrível que estava. Agora, aparentemente, está tudo começando a se encaminhar, embora Mano Menezes tenha tido pouco tempo pra treinar o time. Mas, enfim, sobre esta partida contra o Havaí neste domingo, Mano Menezes pode ter três importantes reforços. O primeiro deles é Tyson, que está se recuperando de lesão e pode estar à disposição do técnico colorado. Outro é Moledo. Moledo foi poupado na Copa Sul-Americana, pois, como falei no último vídeo pra vocês, ele retornou a pouco de lesão. Então, a comissão técnica preferiu poupar o Moledo. Fica à disposição para a partida contra o Havaí. E podemos ter também a estreia do atacante Pedro Henrique, que também está se recuperando de lesão. Então, são três importantes reforços pro treinador colorado pra esta partida contra o Havaí. Aliás, ainda há uma dúvida. O Inter vai com força máxima contra o Havaí? Lembrando que na outra semana tem novamente partida pela Copa Sul-Americana. Vamos aguardar. E o Inter divulgou nesta quarta-feira uma ótima notícia para os seus sócios. Todos os sócios terão entrada gratuita na partida do próximo domingo. Ou seja, se tu é sócio, independente da modalidade, faz teu check-in e entra de graça na partida contra o Havaí no domingo. É uma grande oportunidade. Primeiro, pra recepcionar Mano Menezes, afinal, é a sua primeira partida no Beira-Rio como treinador do Internacional. E também pra levar a família, Domingão. Então, é uma oportunidade bacana demais. E conforme o jornal espanhol marca, o Celta de Vigo não exercerá o direito de compra de Thiago Galhardo. Ou seja, o Celta, time treinado por Eduardo Cudê, não comprará Galhardo. Com isto, o atacante volta para o Internacional. O contrato de empréstimo de Galhardo com o Celta é até o dia 30 de junho. Ou seja, se nada mudar até lá, Galhardo, no início de julho, está se reapresentando ao Internacional, onde deve jogar, onde deve ter oportunidades, até o final do seu contrato, no final deste ano. E isto pode ser bom ou pode ser péssimo. E eu sei que tu deve estar pensando, pô, senhor óbvio, é claro que pode ou ser bom ou ser ruim. Não, eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Pode ser bom por quê? Nós vimos que o Galhardo tem potencial. Treinado por Eduardo Cudê no Internacional, o Galhardo chegou a ser o melhor atacante de atividade no país em números. Fazer gols praticamente todos os jogos, era artilheiro do Brasil com o Eduardo Cudê treinando o Internacional. É um jogador inteligente, é um jogador que já mostrou que sabe fazer gols, e dada a má fase de Wesley Moraes, que hoje é reserva do bom jogador Alexandre Alemão, Galhardo pode ser uma boa opção se mostrar o que sabe, se mostrar o que nós já vimos que ele sabe fazer. Ponto. Agora vamos para o outro lado. Por que pode ser um péssimo negócio para o Internacional esta repatriação de Galhardo até o final do ano? Primeiramente, tempo de contrato. Por que eu digo isso? Galhardo tem contrato com o Inter somente até o final do ano. O Internacional, obviamente, não pretende renovar com o jogador. Com isso, com o Celta não comprando atleta, o Internacional basicamente abre mão, não deixa de ganhar qualquer dinheiro a mais pelo jogador com uma venda. Por que eu digo isso? Como contrato até o final do ano, a partir da metade deste ano, o Galhardo já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça no final de 2022. Então, com isso, o Internacional não deve ganhar mais um centavo com o Thiago Galhardo. Este é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo, ainda sobre o tempo de contrato. Como falei, Galhardo já mostrou que pode sim ser bom jogador, pode sim ser goleador, é um jogador muito inteligente. Mas convenhamos, e você deve se lembrar bem, torcedor colorado, Galhardo, quando seu do Internacional, já era um jogador extremamente desinteressado. Galhardo, quando seu do Internacional, já era um jogador com problemas extra-campo. Não era nem o cheiro daquele Galhardo que o torcedor colorado se apaixonou e viu tantos gols. Galhardo ali já não queria mais ficar no Inter. Galhardo ali já estava desinteressado no Internacional. Que interesse nós veremos em Galhardo, sabendo que fará uma reta final de contrato e que o Internacional não renovará o seu vínculo. Será que veremos um Galhardo interessado, como vimos com o Eduardo Cudê, ou veremos mais do mesmo, aquele Galhardo que saiu daqui sem vontade, desinteressado, sem dar totalmente seu suor dentro do campo? Me preocupa. E terceiro ponto, é justamente o que fazer com o Thiago Galhardo? O que será feito com o Thiago Galhardo? Pois assim como ele pode vir totalmente sem estímulo para o Internacional, ele pode sobrar até do banco de reservas. Repito, o Thiago Galhardo, sendo aquele Thiago Galhardo e o Eduardo Cudê, é titular do Inter ou reserva imediata de Alexandre Lemão. Mas e se ele vier com esse corpo mole, e se ele vier com esse desinteresse, pode se tornar simplesmente um estorvo no Internacional. mas um estorvo que terá o seu salário pago integralmente pelo clube até o final do ano. Sinceramente, o Galhardo, treinado por Cudê no Internacional, me serve muito e cria uma concorrência muito bacana com o Alemão. Mas, sinceramente, eu não vejo o Galhardo interessado em voltar para o Internacional. Inclusive, o Galhardo mesmo já deixou claro que seu interesse era ficar na Europa. Seu interesse era justamente que o Celta adquirisse seu passe, que o Celta exercesse o direito de compra. Mas, segundo o jornal Marca, o Celta não ficou satisfeito com o desempenho de Galhardo, que foi inclusive indicação de Eduardo Cudê lá na equipe espanhola, e não comprará. Então, sim, pode ser um bom negócio, mas a tendência é que o retorno de Galhardo seja um péssimo negócio para o Internacional, tanto financeiramente quanto desportivamente. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te deixar um desafio. O time montado por Mano Menezes está muito bem. O time montado por Mano Menezes, pelo menos nesse início de trabalho, parece estar muito bem encaixado. Só que nós temos alguns reforços que podem entrar na equipe. Como é o caso de Tyson, que está retornando de lesão, e de Alan Patrick, que veio para ser camisa 10 do Internacional. Então, eu quero te deixar um desafio. Onde entram Alan Patrick e Tyson no time atual de Mano Menezes? Quem sai para ambos entrarem? Ou tu acha que algum deles deve ficar na reserva? Deixa aqui no campo os comentários. Vamos trocar essa ideia, deixa esse desafio aqui para ti. E, novamente, te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal. Se não te inscreveu no início do vídeo, te inscreve agora e clica no sininho. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. e tchau.